Caio, olha aqui pra mim, não dá mais, não dá mais Caio, temos que terminar. Então se eu não posso ter você, não vai me dar certo. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Fernanda! Não! Não! Caio! Ai, meu Deus! Fernanda! Que isso, Fernanda? Fernanda, o que aconteceu? O que aconteceu? Fernanda! Eu vi, Cláudia! Eu vi, Cláudia! Calma, calma, calma! Eu caio, Cláudia! Calma! Caio! Caio tá aqui, Cláudia! Ele não tá aqui, Fernanda! Ele tá, Cláudia! Você precisa acreditar em mim, Cláudia! Ele tá aqui! Ele tá na cozinha, Cláudia! Vamos lá! Eu vou te mostrar que não tem ninguém aqui, calma! Tem sim, Cláudia! Calma! Fica... Respira, respira! A gente tá indo lá! Calma! Calma! Tchau, tchau. 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 Oi, oi. Calma, calma. Vem comigo. Vem comigo. É só isso que eu te peço. Vem. Por favor. Vem. Não. Vem comigo. Sai de perto de mim. Vem comigo, Fernanda. Fernanda. Por favor. Abre essa porta. Abre. Eu preciso falar com você. Você me pertence. Eu já pedi desculpa pra você. Eu já... Eu já me desculpei. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Me deixa em paz. Me pagam essa seminha. Senão as coisas podem piorar. Por que você mentiu pra mim? Falando que a gente ia ficar junto pra sempre. Você lembra? E eu ingênuo acreditei. Você não sentiu remorso na minha morte. Você me pertence, Fernanda. E você sabe disso. Eu não aguento mais você. Sai daqui. Eu não sou seu brinquedo. Você acha que pode se livrar de mim, meu amor? Não. Nós fomos feitos um pro outro. Não. 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 Tchau, tchau. O que foi, Fernanda? Ficou se mexendo a noite inteira. Se você for ficar acordada, faz silêncio. Porque eu preciso dormir. Ficou se mexendo. Ficou se mexendo.